Esse é o PONIC O PONIC 2 Eu as vezes pego fora de ordem as placas Ele é um M É um PX-TOSIC M Curiosamente fazendo o vídeo dele Surge uma mensagem dele Exatamente agora Valdir PONIC Eu vou testar o PONIC Eu queria dizer que está certo Porque eu mando foto da caixa Com endereço e peço que a pessoa confira Eu sempre faço isso Porque eu posso errar, não é? Ou ele mesmo pode mandar A pessoa ou cliente pode mandar também algum número Que mereça ser conferido Uma segunda vez Pois é, ele mandou mensagem Dizendo que Que estava certo Curiosamente eu estou com O aplicador dele na bancada Olha, vocês viram antes 20 Aquilo quer dizer Até 28, 29, 30 Esse aplicador aquecendo Ele vai estabilizar Entre 35 miliampéries Para cada lado Mais ou menos Essa é a versão M Varia de um para o outro Porque os transitores variam Infelizmente Não existem mais os grandes transitores Americanos Aqui no Brasil Tudo que chega Infelizmente é tudo chinês mesmo Por conta da anta Aquela anta lá do Briggs Tudo vem da China A anta maldita Desgraça Essa bicha tão ruim Que nem o diabo Quer ela lá A bicha teve câncer O diabo não quis receber ela Esse nosso povo É uma raça muito Interessante mesmo Vocês sabem Eu acredito que vocês sabem Não é possível Que só eu Que sei das coisas Não é? Eu de fato Tem um tempozinho Que eu dedico A pesquisar na internet Mas vocês sabiam Que a Dilma Junto com Dirceu Assaltou o quartel Que hoje é o Mário Cozel Filho O nome do soldado Que foi morto por eles Com uma bomba Esse soldado Mário Cozel Filho Que hoje Dá nome ao quartel Do comando Da segunda região militar Em São Paulo Esse Mário Cozel Filho Era um soldado Rapaz Que estava de guarda A bomba explodiu Fez esse rapaz Em pedaços Dilma Rapaz Dilma As pessoas votaram Numa doida terrorista Uma pessoa malvada Criminosa E o pior de tudo A senha dela A senha dela Era a dona Yolanda Que era a mulher Que ela mais odiava Que era a mulher De um presidente Da república E a data Que ela usou É a data Do ataque ao quartel Aonde morreu o soldado Mário Cozel Filho A senha dela Tem um número Que é a data Do crime cometido Esta louca Tem orgulho disso Gente Gente o nosso povo Gente o nosso povo Gente o nosso povo é muito Banana mesmo Essa gente tem que ser tirada De lá A ponta de faca Acho que custou 2.500 reais Gente eu sou doidinho Para vender ele Para me livrar dele Aí você diz Por que Caso ele não presta Não ele até presta O problema é que ele tem pouca resolução na tela É 640 480 Uma coisa assim De pontos E a tela é bem grande Então eu vejo os pontinhos Eu não gosto disso não Eu não gosto disso Eu vejo A imagem não é tão nítida Agora em termos de funções E operação Ele é perfeito E eu tenho um pequenininho Portátil Esse pequenininho portátil Ele tem uma tela pequena Apesar de ter Esse mesmo número De resolução Essa resolução pequena Numa tela pequena Concentra bem A imagem fica um pouco melhor Eu gosto mais De trabalhar no pequenininho Um outro motivo Eu acho que foi quase 22.500 Eu acho O outro motivo É que Eu não tenho terra No meu apartamento É um apartamento De 25 anos Velho Ele não tem aterramento Ele não tem para-raiz Ele é baixinho Então eu levava choque Porque se tem fonte chaveada Encostava a mão aqui no terra Eu levava choque Aí eu comprei um aparelho Isso aqui é um aparelho Que ele é Um estabilizador Mas ele é limitado 200 volts Às vezes quando eu faço um teste Aqui com a fonte Ele desarma Ele é um estabilizador Que tem aquela babaquice De mais 5 Mais 15 volts Aquilo relé Trec Trec Aquela babaquice toda Mas tem um tipo de terra Artificial E o isolamento da rede Com primário e secundário Não é autotransformador Ele tem primário E ele tem secundário E com isso Eles conseguiram fazer Um esquema Onde eu não levo choque Está entendendo? Então eu uso esse Para alimentar o gerador E o osciloscópio Que são as coisas Que... E a fonte de alimentação De bancada São as coisas Que eu uso mais Na... Na... Na minha... Na minhas atividades Da mesma forma Há um fotezinho De... Do notebook Que fica na bancada E sou doido Para vender Porque eu Primeiro que eu Precisei Passar tudo Para 110 Para usar o estabilizador Para evitar o choque Então Por conta disso Se eu vendo isso Eu não preciso mais Do estabilizador Ele sai da jogada É menos treco Aqui em cima Da minha bancada Pesada Eu posso botar Outra coisa Mais importante Como uma segunda fonte Nesse lugar Eu tenho duas fontes Eu boto a segunda fonte Aqui Entendeste? Eu tenho muita vontade De vender Esse osciloscópio Mas isso não quer dizer Que eu vou dar ele De presente Para qualquer valor Não Eu paguei 2.500 E não vou dar ele Para qualquer valor Não Para qualquer valor Ele vai continuar Aqui Ok? Um abraço Brasileiro É tudo Metido Esperto Ele não gosta Do aparelho Eu vou oferecer 100 real Aparece esse tipo De palhaço Sabe? O que acontece É que eu nem Respondo Bloqueio o acesso Do cara Fim de assunto Para o filho No pico No pico Não funciona Não funciona O cara diz Não Não espero Porque o cara Está com a maior Ossiedade De receber É É assim A psicologia Diz que é tudo Pelo contrário Um abraço Está aqui O escuro O pônico Por que? Ué Por que Não entendi Deixa eu levar Até o ciframento Não entendi Ah Está aqui No ciframento 19.68 Em 3.5 Ohms Vou ficar quente Quente o amplificador Cara Sinal constante Na máxima potência É quente Então você fica um idiota Mete um sintetizador Nessa máxima potência E bota aí Ele vai destruir O amplificador Por isso que eu aviso Tanto aos caras Diz Ele não é Para operar Constante Sinal constante Máxima Potência Não Por isso que eu fiz Circuito do Orden Que é para o retardado Ser alertado Que está abusando O pônico passou Nesse teste Sabe Ele está aprovado Ele vai receber Ok Agora eu vou botar Uma musiquinha A corrente sobe Quando esfriar Bem o dissipador O sensor de calor Vai atuar Está querendo cair Para quatro Está vendo Ele vai cair Para três Eu adorei Que é de bom tamanho Não me matei De trabalhar Entendeu Sabe Três conjuntos Três kits Simplificadores Simplificadores Dois Três fontes Isso não me quebra A mão Entendeu Esse é o tipo Da encomenda Que eu gosto Você pensa Quando tem cinco Oito Seis Dez Caixas Que eu fico feliz Eu não fico doido Trabalhando Igual um corno Não tem Esse olhão Todo para dinheiro Não Gente Tchau 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 Música Ah, vai dar oito horas Música Olha gente, essa música Ela é muito distorcida Eu vou até medir todos os transistores Porque eu achei distorcido Mas talvez seja a música Que eu estou encostando o dedo aqui na No Edifier aqui Ele é do computador Eu estou usando o computador para reproduzir É Estou falando muito O vídeo vai ficar longo Espera aí Usar essa música Ela é distorcida mesmo Nada errado no computador Verifiquei tudo Música Música Valdir Polnick O seu amplificador 2 Está lindinho Vou agora testar um Pagaram O que eu quero dizer que pagou É praticamente já compensou Mas um desses Desses três Um deles Ainda nem aparece na minha conta O depósito dos caras É um banco meio complicado É horrível esse tipo de coisa Porque você repara Eu só vou aos Correios Uma vez Então os dois Então os dois que já pagaram Que foram rápidos no gatilho Vão ficar esperando A compensação Daquele terceiro Que foi lerdo Quer dizer É uma coisa triste Quer dizer Paga o justo Pelo pecador Enfim Isso é um negócio Que sempre me incomodou bastante Né Porque sempre o mais atrasado O mais lento O que demora a decidir Ou que tem Por acaso O coitado Que tem um banco Não tem culpa Mas tem um banco pior Que demora a fazer As compensações Esse cara Não é atrapalhado Agora os outros Que foram rápidos no gatilho São atrapalhados Ficam esperando O retardatário Para ter as suas Encomendas remitidas Entendeste? Dois duzentos Outro oferece Dois duzentos e um E o vendo O pesquisa Oferece Dois duzentos e um Tá entendendo? Mas geralmente O que faz É retirar o anúncio Porque vocês não imaginam A quantidade de palhaços Que aparece Fazendo proposta Indecente Tá entendendo? A quantidade absurda De palhaços Que aparece Aqui a gente congela A linha fica mais fina Tá vendo? A gente vai para A average média Quando você está em sample Ou em pico Você tem uma linha grossa Olha aqui Quando você vai para A average Ou seja A média A tua linha fica bem mais fina Percebe? O ruído some também Tem outra maneira também De você melhorar Mudando também O Você tem como Tem como mudar também A largura da banda Sabe? A largura da banda Você reduz a banda Para vinte megaciclos Em vez Porque esse aparelho É de cinquenta Megaciclos Mas ele muda Para setenta E para cem É um programa Que muda ele É um software Que muda Tem um negócio aqui Que você reduz a banda Para vinte megaciclos E fica melhor Menos ruidoso W limit Ou seja Band width Largura de banda Limite Em on Ele fica em vinte megaciclos Em off Ele fica até cinquenta megaciclos Isso muda bastante A ruideira A largura Da linha É bacana Eu estou falando A linha dele muda de cor Eu não me lembro Onde é que faz não Mas a gente muda A cor dela Sabe? Ela pode ser azul Verde Marrom Cinza É bacana E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Tô vendo do lado não Música 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 Agora tô mais ou menos né Música 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 Passar o dia comigo amanhã Mas mesmo com ela aqui Ou então saio mais cedo Eu vou fazer a entrega do Pony E dos outros dois que já esqueci o nome Ovelhice e a rapaz Meu Deus do céu, quem são os caras? David e Leonardo Soares Putz, que cabeça Ovelhice e a rapaz